A Sura dos Enviados Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Pelos enviados, sucessivamente E tempestuosos, vigorosamente Pelos desenroladores, perfeitamente E separadores, totalmente E lançadores de lembrança Para escusar ou admoestar Por certo, o que vos é prometido sobrevirá Então, quando as estrelas se apagarem E quando o céu tiver frestas E quando as montanhas se desintegrarem E quando os mensageiros se reunirem em tempo marcado Para que dia foram estes postergados Para o dia da decisão E o que te faz inteirar-te Do que é o dia da decisão Nesse dia Ai dos desmentidores Não aniquilamos os antepassados Em seguida, fizemos-los seguidos pelos derradeiros Assim, agimos com os criminosos Nesse dia Ai dos desmentidores Não vos criamos de uma água desprezível E fizemos-la estar em lugar estável Seguro Até um tempo determinado Então, determinamos a criação Quão excelente e poderosos somos nós Nesse dia Ai dos desmentidores Não fizemos a terra contenedora de todos Vivos e mortos E nela Fizemos ascentes montanhas altíssimas E demos-vos de beber água sápida Nesse dia Ai dos desmentidores Dir-se-lhes-á Ide ao que desmentieis Ide a uma sombra de três ramificações Não é um brátio Nem vale contra a labareda Por certo Ela tira faíscas enormes Como toros Como se fossem camelos amarelos Nesse dia Ai dos desmentidores Esse será um dia Em que eles não falarão Nem se lhes dará permissão para isso Então Não se excusarão Nesse dia Ai dos desmentidores Diz-se-lhes-á Diz-se-lhes-á Este é o dia da decisão Nesse dia Nesse dia Ai dos desmentidores Por certo Os piedosos estarão entre sombras e fontes E frutas de quanto apetecerem E frutas de quanto apetecerem Nesse dia Ai dos desmentidores Nesse dia Ó encreus Comei e gozai um pouco Por certo Sois criminosos Nesse dia Ai dos desmentidores E quando se lhes diz Curvai-vos Não se curvam Nesse dia Ai dos desmentidores Então Em que mensagem Depois dele Crerão